Quero convidar você hoje à noite a estarmos juntos na transmissão Santa Missa, uma história de amor. Ao longo da história do nosso site, são 16, quase 17 anos de site, muita gente pediu cursos de liturgia, padre Paulo, por que você não faz um curso de liturgia e eu sempre resisti, por quê? Porque eu tinha medo que as pessoas não enxergassem a história de amor que está por trás da liturgia. Então, por isso, me dediquei durante anos a ensinar as pessoas a rezar, ou seja, a se encontrar com esse Deus de amor na oração para depois estarmos prontos para dar o passo. Então, eu gostaria que você participasse hoje à noite dessa transmissão para você enxergar mesmo que história de amor é esta que existe entre Jesus e a alma, entre Jesus e a Sua Esposa, que é a Igreja, que gerou tanta cultura, tanta coisa extraordinária, obras de arte fantásticas, catedrais, quadros, músicas, alfaias, obras literárias, tudo isso construído para cantar um grande amor, o amor da esposa para o seu esposo. Espero você hoje à noite, 21 horas, horário de Brasília. Até lá. Até lá.